Não, acho que eu ouvi errado. Não, acho que tá, tá, tá sim. Boa. É, um entra no meu prefire e o outro abre no prefire em mim. Code demais. Como? Ficou mal corto ali, viado. Ah, como mano? Ah, beleza. É, tem um agente da sua, seus aliados. Tô atagado. Ai, nossa! Ele é muito! Ele é ruim, mano! Você tá jogando com o Rocket League, mano. Então eu não vou jogar com vocês. Oxi! Avançou, avançou pelo café. Ah, vem. Não dá, mano, não dá. Nossa. Quatro afronte, quatro afronte. Só tem viva, só tem viva. Boa! Que isso! Tá fudendo que essa afronte não é possível uma coisa dessa, velho. Ah, estimada, estimada, estimada. Avançou. Ah, velho. Eita, aquela branca aí. Certo, isso. Tô sentindo, cara. Um apontado. Eu vou tirar daí, olha. Coativo atrapalho. Meu Deus, eu vou tirar daqui. Não, não dá. Não, não dá. Beleza, peleza. Ah, não me dá pra tudo! Que bombe? Tendo termitado. Bombe, bombe, bombe. Ah, velho. Traz o 12. Tá onde cara? Eu posso levar um? No fundo Eu amo vocês Mais um